A CIDADE NO BRASIL 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 O DU A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL E pra Ana Júlia Miller Que eu tenho que mandar um beijo pra ela E pro Emerson O primeiro de todos o Miranda e o Gustavo Ae, já dei O Miranda e o Gustavo são parceiros também Parceiro O legal é que aqui a gente também conhece gente de um monte de lugar Do Brasil E do mundo, né? Conhecemos espanhóis, turca, genotismo é de hotel em qualquer lugar do mundo que a gente for, né? Pois é. É só dar uma ligadinha. Ó, vou passar aí, é rapidinho. Posso dormir. Dois dias. Posso dormir. Fechou, se você quiser ir pra casa, vai ser um monte de alegre doce. Não, eu tô indo em setembro pra São Paulo, porque eu não vou lá ainda. Não, eu ainda tô aqui fazendo vídeo pra vocês. Ah, o melhor é que agora nós nos acostumamos com frio, então tá 15 graus e até que a gente tá bem, né? Tá 15 graus, né? Ah, a menina também falou que no final de semana é pra dar uns 28 graus, uma coisa louca. Aí, ó, finalmente nós vamos ter calor aqui. Uma coisa louca, sim. É, ela falou, or something crazy. Eles acham que isso é crazy, a gente acha que isso é normal. É, velho, tipo... 28, beleza. O Brasil tá tipo 12 graus hoje. Será? Tá, em São Paulo de manhã tava 14, agora deve ter esquentado um pouco. E atupou, né? E a terra cebola... Em Nanaima está fazendo mais calor que São Paulo, pra vocês verem como tá a situação. Tá, vamos pegar aqui, ó, em Monte Alegre do Sul agora está 22 graus, gente. Tá ótimo. Tá, Monte Alegre do Sul, em São Paulo. Em Nanaima está 14, gente. Vé, que é no sul. 14. 14 graus, ó. Estamos... São Paulo, 19. Ó, Amanda Meteorologista. Rio de Janeiro, 22 graus. Prefiro ter um frio viado que o frio da Fortaleza. 25 graus. E aí, alguém quer saber de mais algum lugar? Ituporanga. Ituporanga. Eita, que lindo. Pra vocês verem, né? A Amanda achou que todas as cidades do Brasil é super rápido, mas aí fala em Ituporanga, que nunca o povo ouviu falar. Chega Ituporanga, não, hein? Não xinguei. Ituporanga tá 19 graus. 19 graus, gente. É lindo. Pois é, pra vocês verem, né? Na Naima tá quase mais quente. É tipo, 7 horas no Brasil. Agora são... Não. Nós quatro, são 6 e 20 no Brasil. 7 horas. Olha, eu tô adorando a participação deles. Eu acho que o vídeo vai ficar bem divertido com a participação dos dois aqui. Mas é claro que vai. Fica quieto, Murilo. Eu nem tô empolgada, pessoal. Tô mentira. Ah, é? Não, normalmente a Amanda é, tipo, a pessoa mais empolgada que você pode conhecer. Pra vocês é um segredo. Conta. É um segredo público agora. Cara, é um zoado. Eu chorava quando eu vi os Jonas Brothers na televisão. Aff, velho. Não te fala, mano. Eu vou perder a minha idade. Eu vou pedir a minha perda a minha idade agora. Você tem algum segredo, Murilo? O Murilo gosta de Justin Bieber. Eu chupei chupendo até os... Não, peraí. Justin Bieber, não. Restart mais um menino. Eu chupei chupendo até os... Não sei que pior, você restartou Justin Bieber, não é? Até quantos anos? Até os 14 anos de tarde. O que? Mentira! Calma, eu chupei chupendo até os 7. Não, até os 6. Daí eu usei aparelho até os 10. E eu voltei depois porque eu arrumei uma amiga que ela chupou a chupendo também, né? Fiquei com vontade e eu voltei até os 15. Os amigos influenciam mesmo, hein? Influenciam? Voltar a chupar chupeta. É claro que isso não vai por mim. E eu dormo com o bichinho de pelúcia até hoje. Ah, mas o bichinho de pelúcia é normal. Ah, eu tenho que contar um também. Lá vou eu. Agora eu que tenho segredo. Olha a cara dela. Eu tinha um bichinho de pelúcia também. Um porquinho. Ele tinha até nome. Ele se chamava Roink. Até os 12 anos de idade. Eu já tinha 18. Tipo, eu evoluí bastante. Puta que me pariu. Não, Roink. A minha ovelha, ela chama Neve. Eu tenho um montão de bichinho de pelúcia em casa lá no Brasil. Eu só trouxe a Neve porque ela é muito fofinha. Ela é gordinha e é gostoso de abraçar. Mas, ó, só um aviso. Nunca mude o nome do sub-sting de pelúcia. Ele pode ficar confuso. E eu tô falando sério. Tu tá vendo? Ela tá rindo. Agora você, Murilo. Cada um contou uma coisa constrangedora. Você tem que contar alguma coisa constrangedora também. Eu torço pro Vasco. Olha, ele acabou de admitir que ia constrangedor. O Canucks ganhou ontem, gente. O Canucks ganhou ontem, gente. O Canucks é o vencedor do, sei lá, do que. Não é o vencedor ainda. Ele tá na final. Ah, ele foi pra final. É, final da Stanley Cup. Aí, agora ele vai competir com o Eastwood. Aqui é Eastwood. Eastwood Vancouver. Eastwood. Não, o que você tá falando? Ele tá competindo com o Boston. Ah, então ontem foi o Eastwood. Ah, isso aqui. Tá, ele tá competindo com o Boston. É o primeiro jogo de set. O Vancouver tá ganhando. A Amanda e o Murilo tão dando uma de comentaristas de rock no gelo. Eu não entendo nada de rock, gente. Só sei que a gente... Mas é o melhor esporte aqui no Canadá. Tipo, eles não passam mais nada que preste no TV. É o esporte do Canadá. Sério? É o esporte. Mas assim, o mil e o Eastwood é engraçado. O mil e o Eastwood. Ah, vamos aproveitar pra mixar. Mixar com o vídeo. Eu vou fazer dois vídeos e vocês vão participar dos dois. Mixar? É. O vídeo falando dos esportes que a gente aprende aqui. A gente aprende bastante esporte, né, gente? Então, quando eu fazia educação física, eu aprendi. A Amanda mudou. Posso mostrar minha bolinha de novo? Mostra a bolinha. Vou mostrar minha bolinha. Eita. Eita, cadê? Murilo procurando a bolinha. Ah, procurar a bolinha no bolso, como eu falo assim? A bolinha que eu roubei. Hoje jogando golf. Golf? Golf. Sei lá. Jogando golf hoje. Mó da hora a bolinha, ó. A da Nike. Golf. Joguei golf pela segunda vez na minha vida. A primeira também foi aqui. Também foi para a escola. Também foi de graça. Eu sou campeão, velho. Sabe? Foi vencedor. Eu sempre subi isso. Foi legal. A gente aprendeu também a jogar beisebol. É legal? Muito massa. Futebol americano. É show pra caramba. Futebol americano. Eu aprendi... Eu odiava futebol americano. Agora eu adoro futebol. Eu também. Eu aprendi a jogar bola. Não joga bola bem? Direito? Eu tô jogando certo. Não. Brasileiro, velho. Aqui no Canadá, qualquer brasileiro joga. Eu sou o Ronaldinho Gaúcho. No Brasil, eu sou tipo... Futebol americano, eu tô falando. Eu jogo bem aquela bola. Momento... Um momento de silêncio, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, hein? Fucou pra mim? É pra ele, ele que errou. Eu não creio, velho. Então, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, a Amanda, agora. É. Pra mim, é um... Eu vou pôr o gripe. Só que eu não consigo. Aquele gripe no último vídeo foi engraçado. Nossa, ficou muito engraçado. Joado, hein? Engraçado pra você. Ah, tá. Olha a carinha de moto. Gordão, hein? Olha, eu não sei o que acontece. Todo adolescente aqui, às vezes, podia manter o corpão, né? Não dá, velho. Olha, eu tô procurando um canadense gostoso, sarave, quarentão, pra minha mãe. Se alguém souber, pode mandar um e-mail pra mim. Seu e-mail, amanda.com.br Não, é Amanda Bobu, velho. Eu tinha um Bobu Blog, e eu fiz a Amanda.Bobu. Os blogueiros ainda vão dominar o mundo. É, mas a Amanda não usa, né? Eu tinha um blog muito legal, que é legal, chamava Bobu Blog. É B-O-B-O-O-B-L-O-G. Bobublog.orgpress.com. Mas nem vai, que tá uma merda. Faz tempo que eu não mexo. Você ainda tem isso? Eu tenho. Eu não sei excluir a conte. Então você vai lá e me envia, né? Por quê? Você quer ver? Uma merda, gente. É B-O-B-O-O-B-L-O-G.wordpress.com. O meu é mais fácil. Fraga no Canadá.blogspot.com. É claro que se você tá vendo esse vídeo, você conhece o meu. É tvdiversão.com. E é o mais popular entre todos. Com certeza. O meu tem, tipo, 10 visitas. Ó, o Kô tá botando o meu endereço aqui embaixo. Se você quiser visitar meu blog, entra lá. Tchau. 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 O que é isso?